Muitas pessoas que me seguem se perguntam como que eu consegui conquistar tudo isso. Logo eu que trabalhava na obra, era servente, trabalhei em mercado, era empacotador, já fui açougueiro, já fui motoboy. Fazia parte também de uma família bem humilde, meu pai era caminhoneiro, a minha mãe é auxiliar de produção, trabalhava em fábrica. Uma família bem humilde, batalhadora, só que sem nenhum dinheiro. E já faz 10 anos que eu comecei a seguir minha carreira no YouTube, acreditando, errando muito. E hoje, depois de muita experiência, depois de 10 anos trabalhando nessa plataforma, onde muitos achavam que nem dava dinheiro, onde muitos nem acreditavam, onde muitos me zoavam. Hoje eu moro numa baita mansão, tenho vários carros, várias motos, dei uma casa pra minha mãe, dei uma Land Rover linda para minha mãe, um camaro vermelho lindo para meu pai, um camaro amarelo para meu irmão, vários presentes para a família. Eu mudei a vida da minha família, eu mudei a minha vida, como também eu mudei a vida de amigos meus, que eu trouxe para a plataforma também, para gravar no YouTube junto comigo. E hoje eles, graças ao YouTube, junto comigo, são bem sucedidos, deram boas condições para suas famílias também. E hoje, quem quer sair do extremo zero até a alta performance na plataforma do YouTube, quem quer fazer um canal, quer fazer milhões de visualizações, quem quer dar uma vida melhor para a família, ter uma vida melhor, morar num lugar melhor, então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a ter tudo isso, a como fazer de modo certo. Então vem comigo que eu vou ser o seu professor particular, mestre do YouTube. 2 mil inscritos, deu esse número ontem, sexta-feira de noite, cheguei do colégio, fui lá, abri lá, acompanhar, respondendo os comentários e estava lá 2 mil inscritos. Obrigado mesmo galera, 4 mil inscritos, 5 mil inscritos galera, oh curvão, raspando o joelho, 6 mil inscritos, 10 mil inscritos galera, valeu mesmo. 11 mil inscritos e olha do que a gente está, de patins, 13 mil inscritos, 16 mil inscritos e já sabe né, partiu 17 mil inscritos. 17 mil inscritos, olha do que estamos aí ó, olha aí rapaziada, quero agradecer a todos aí, 20 mil inscritos galera, 20 mil inscritos, 20 mil inscritos foi tempo recorde, tempo recorde, 50 mil inscritos, é isso mesmo? É isso aí rapaziada, 50, olha eu tô falando 20 mano, que não parece real, tá ligado? 125 mil inscritos né, 150 mil inscritos, quero agradecer vocês aí rapaziada, 300 mil inscritos não é pra qualquer um né mano, a gente veio aí lutando aí pra conseguir esse número. 400 mil inscritos rapaziada, isso é louco rapaziada, quero agradecer a todo mundo aí véi, quero agradecer vocês aí mano, 500 mil inscritos. É um vídeo de agradecimento aí mano, agradecer a todo mundo véi, obrigado mesmo pelos 700 mil inscritos mano, bateu muito rápido. 1 milhão de inscritos hein véi, tô se fumando hein. 1 milhão de inscritos? 1 milhão de inscritos mano, aí ó, só chora. Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje estou aqui para inaugurar o meu novo curso Mestre do Youtube, é isso mesmo, finalmente eu já tenho uma loja no meu nome, eu tenho dois jogos, tenho também a minha empresa que é o Youtube né mano, que é onde é o meu império maior, tá ligado? Só que hoje eu estou abrindo o meu curso Mestre do Youtube, o que vai ter nesse curso mano? Eu vou ensinar você como iniciar um canal, ou você que já tem um canal e não consegue sustentar ele, eu vou ensinar você também, conseguir sustentar o canal, fazer as coisas do modo certo. Eu vou ensinar vocês como funciona o Youtube, a plataforma e como fazer Viltre, como fazer AdSense, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês como que eu conquistei isso e eu vou ensinar vocês a conquistar isso também, tá ligado? Vocês tem que entender galera, que a internet, se falava muito antigamente, a internet é o futuro, mas a internet não é o futuro mano, é o agora, tá ligado? O que dá dinheiro de verdade mesmo é a internet, tá ligado? Então mano, eu sei que deve ter gente aí que já deve ter conquistado suas coisas, ou tá numa fase da sua vida aí que tá tudo tranquilo, tudo estabilizado, tá muito feliz, a sua vida tá indo, tá legal. Meu, continue assim, felicidade pra todo mundo, mas esse curso aqui galera, é pra gente sonhadora, tá ligado? Não vai ser fácil mano, não vou falar, ah vai ser fácil, vai ser tranquilo, não vai ser fácil, tem que trabalhar muito, 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 mas esse curso é pra gente mano, que quer iniciar uma nova fase da vida, tá ligado? Realmente, quem já tem a vida já, é quem quer tipo, novos horizontes, quem quer experimentar novos horizontes, é viajar pra outros lugares, viver uma coisa nova, porque o YouTube, eu falo assim, é um emprego mais diferente de todos, tá ligado? Ele eu acho que é o melhor chefe do mundo, por quê? Porque você vira seu próprio chefe, tá ligado? Porque se você não trabalhar, você não ganha, se você trabalhar, você ganha. E enfim, eu vou mostrar nesse curso, eu vou ser o seu professor particular, tá ligado? Eu vou ensinar tudo. Ah Renata, eu tenho vergonha, eu vou ensinar você a perder essa vergonha. Ah Renata, eu não tenho criatividade, vou ensinar você a ter criatividade. Ah Renata, eu não sei como fazer meu primeiro vídeo, vou te ensinar você a fazer seu primeiro vídeo. Renata, eu não sei qual câmera eu uso, vou te ensinar. Renata, eu não sei fazer uma thumbnail, que é um dos mais importantes no meu ver, tá ligado? Vou te ensinar fazer uma thumbnail. Renata, eu não sei, meu Deus, eu não sei fazer um vídeo. Eu vou ensinar, calma, eu vou ensinar tudo o que eu faço, eu vou ensinar tudo. E lembrando, mano, que o YouTube, ele tá sempre em um processo de evolução, ele tá sempre mudando, sempre, tá sempre em evolução, tá ligado? Então você tem que evoluir junto com o YouTube. Não é à toa que eu cheguei aqui onde eu tô por causa disso. Eu já peguei mais de cinco fases que o YouTube mudou, tudo mudou e eu tive que me adaptar a essas mudanças. Então, hoje, graças a Deus, quando eu entendi as mudanças do YouTube, eu consegui trabalhar bem na plataforma. Então é isso, mano, meu curso é pra isso. Ah, Renata, o curso é pago, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Galera, o curso é pago, sim. E também ele é limitado, ou seja, ele vai durar alguns dias e provavelmente que eu não abra novas vagas. Vai depender muito. Então, assim, se você tiver a oportunidade de comprar esse curso agora, vai lá e compra agora, porque ele pode fechar e eu não vou mais abrir ele, tá ligado? Pode ser que aconteça isso. Mas muita gente tava me perguntando, né, acho que quando eu tava fazendo o curso ainda, que já faz mais de um ano que eu tô fazendo esse curso, escrevendo ele, tudo que eu ia ensinar vocês, os métodos. Muita gente perguntava, mas o preço, Renato? Galera, o curso custa menos de um real por dia. Se você parcelar lá em 12 vezes, dá 28 reais. Ah, tá aparecendo aqui, ó, dá 28 reais alguma coisa. Você pegar um realzinho por dia, é o que você vai pagar no curso. Então, mano, se vocês falarem que esse curso tá caro, eu vou dar um tapa a vocês aí, porque, mano, vai lá ver alguns cursos que vocês vão mudar a vida de vocês. Aqueles bagulho de marketing digital, bagulho de vendas. O curso custa 2 mil reais pra você entrar, tá ligado? O meu curso não tá nem sendo 300 real, tá ligado? Mano, é muito barato. Por que que tá barato assim? Quando eu fui fechar lá com a empresa, eles falaram que o meu curso tinha que custar numa média de 2 mil reais, tá ligado? E eu falei, mano, eu pensei em mim quando eu trabalhava na obra, porque eu não tinha 2 mil reais, tá ligado? No máximo, no máximo, 300 reais pra fazer alguma coisa legal, tá ligado? No máximo. Então, eu falei, mano, o curso tinha que ser 300 reais. E aí, a empresa deixou o curso por 600 reais. Aí, eu fui lá e falei, mano, pelo menos no lançamento, velho, 300 reais, vai. Nem isso, dá 200 e pouquinho lá, que dá 28 reais por mês lá em 12 vezes. Então, mano, tá muito barato, pode nem reclamar que tá caro, porque, mano, é menos de 1 real por dia pra você fazer uma parada que vai mudar a sua vida. Antes de você perguntar o preço de novo, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você pagaria pra mudar a sua vida, tá ligado? O curso conta com várias vídeos-aulas, muitas vídeos-aulas mesmo, explicando alguns métodos, explicando como funciona a plataforma, várias paradas que eu não posso dar spoiler aqui. E toda semana, eu vou estar postando novas aulas. Então, toda semana, eu vou estar recriando novas aulas. Inclusive, vai ter muito feedback de vocês lá do curso. Ah, Renato, tô com dúvida nisso aqui. Eu vou gravar uma vídeo-aula exclusiva da sua dúvida. Então, por isso que eu quero fazer bem limitado pra não ser tanta gente, tá ligado? Pra mim conseguir dar uma atenção no máximo de gente possível. Então, mano, vai lá. Já garanta o seu curso. E lembrando, mano, faz o seu cadastro e não compartilha a sua conta com ninguém, porque isso aí pode dar ruim, você pode perder a sua conta. E detalhe, que no final das aulas vai ter uma prova. E quem mais se destacar nessa prova, e também eu preciso ver o canal também da pessoa, pra ver se ela tá fazendo conforme o que eu falei no curso. Porque no curso eu dou várias aulas de como você iniciar o canal, e você tem que tá fazendo o que eu tô falando lá, tá ligado? Que vai dar muito certo. Eu vendo o seu canal, vendo como você tá indo na prova do curso lá no site, eu vou convocar um dos melhores do site, várias pessoas, que mandou bem, que eu vi que estudou, que tá fazendo o que eu tô falando. E eu vou trazer aqui pra essa casa, aqui comigo. E eu vou querer filmar com vocês, eu vou querer, quem sabe, até trazer pro Elite, que eu tô precisando de pessoa boa pro Elite. Tá faltando, eu não tô encontrando ninguém, pra ser bem sincero. É, às vezes eu encontro uma pessoa, mas ela não entende, ela não é sonhadora, ela, sabe, às vezes eu explico, ela não vai, ou ela não quer. Então, acho que esse curso, talvez eu vou encontrar pessoas que podem até me ajudar futuramente. Que você seja um professor particular, você vai ser meu aluno, e tem relacionamento melhor que isso? Não tem, filho. Então é isso, mano, vai lá, já aqui, ó, no primeiro link da descrição. Lembra que é na Hotmart, mano, é muito seguro, é muito seguro, mas as plataformas de curso mais famosas do mundo. Então não tem perigo nenhum, vai lá, faz o curso, comece o curso hoje. Lembrando que o curso, meu, ele vai ter várias aulas, toda semana vai sair aulas. Então você tem muito conteúdo pra aprender. Eu vou ser o seu professor e que seu canal dê muito certo, que você consiga também a vida que você tanto sonha. Então vai lá, primeiro link da descrição. Tô esperando vocês lá na plataforma, já quero ver agora. Os primeiros a fazer o cadastro, eu já vou lá. E é isso, mano. Boa sorte pra todos vocês. Está aberto as aulas do mestre do YouTube. Vai lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto